BH em obra! Obra. Muita obra. Com planejamento, eficiência e uma lógica que faz tudo se encaixar. Agora, a Prefeitura de Belo Horizonte traz mais uma novidade. O programa Pedala BH, que vai implantar dezenas de ciclovias pela cidade. Agora ficou muito mais fácil. Eu posso ir para o trabalho até de bicicleta. Para começar, serão construídas as ciclovias da Risoleta Neves. Américo Vespúcio, do Barreiro, de Venda Nova, da Avenida dos Andradas e a ciclovia da Savasse. A ciclovia só vai trazer benefício para a gente. Saúde, segurança, facilidade no trânsito. A ciclovia é bom demais. Novas ciclovias. Mais uma alternativa de transporte e lazer para a cidade. Prefeitura de Belo Horizonte. A cidade não para de melhorar. Porque a Prefeitura não para de trabalhar por você.